Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 2 de fevereiro. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é o novo presidente do Senado Federal. Vamos então ao Palácio Planalto, saber os detalhes com Mara Kenupi. Mara, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer cumprimentou o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, eleito nesta quarta-feira como presidente do Senado Federal. Eunício Oliveira recebeu 61 votos a favor, 10 contra e 10 senadores votaram em branco. O presidente Temer disse que junto com o Congresso pretende avançar nas reformas. Bom, mensagem e cumprimentos vieram também por meio do porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. Vamos ouvir. O presidente Michel Temer apresenta ao presidente recém-eleito os seus cumprimentos e votos de pleno êxito nas novas e elevadas tarefas que ora assume. Cumprimenta ainda o senador José Medeiros por sua campanha, conduzida com elegância e com espírito público. Em parceria com o Senado, seu novo presidente, a mesa recém-eleita e com as senadoras e senadores que integram a base de apoio ao governo, o presidente Michel Temer pretende avançar nas reformas que, dia a dia, vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade. E hoje à tarde, o Congresso Nacional realiza a sessão de abertura do ano legislativo 2017. Tradicionalmente, é lida a mensagem presidencial ao Congresso. A sessão está marcada para as 4 horas da tarde no plenário da Câmara dos Deputados. Renata, eu volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E a ampliação dos investimentos estrangeiros no Brasil foi tema de uma conferência em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um balanço sobre as medidas adotadas pelo governo para diminuir os gastos públicos e, com isso, retomar o crescimento econômico. A participação de Henrique Meirelles era uma das mais aguardadas da conferência. Segundo ele, o governo trabalha para tirar o país da recessão, controlando os gastos públicos e retomando o crescimento. Para Meirelles, as medidas já adotadas contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o déficit previsto para o ano passado. O déficit primário final, alcançado em 2016, foi R$ 16 bilhões abaixo da meta. Isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de R$ 170 bilhões, na realidade foi R$ 154 bilhões. Ao falar do futuro, Henrique Meirelles disse que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre do ano. E disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2016, um avanço de 2% no PIB. O que, segundo ele, demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. A divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor 6,2%. Esses indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão. E que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana. Falando ainda em economia, no ano passado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, desembolsou R$ 88 bilhões. Os recursos voltados ao financiamento para capital de giro de empresas se destacaram e foram 68% maior em relação a 2015. Mais de R$ 88 bilhões foram desembolsados em 2016 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para financiar projetos de investimento. Esse valor é 35% menor do que o registrado em 2015. O banco trabalha para atender as necessidades de financiamento da economia brasileira, principalmente nos segmentos com mais restrição ao crédito. Em 2016, ganharam destaque os desembolsos do programa BNDES Progeren, voltado para o financiamento para o capital de giro das empresas. O volume total de empréstimos neste ano foi de R$ 2,7 bilhões, um aumento de 68% com relação a 2015. O Progeren é o programa do BNDES de apoio ao fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda, com o objetivo de aumentar a produção. Cerca de 5.900 operações pelo Progeren foram realizadas em 2016. Além dele, também se destacaram os desembolsos para financiamento às exportações do setor de material de transporte, que somaram 2,8 bilhões de dólares. O crescimento foi de 123% em relação ao ano anterior. Para especialistas, apesar do recuo de 35% dos desembolsos totais do banco em 2016, a perspectiva para este ano é de melhora. Há alguns sinais incipientes que nos levam a adotar uma postura que a gente poderia caracterizar como de otimismo moderado, porém crescente. Estão associadas aos seguintes elementos. Em primeiro lugar, queda da inflação. Eu acho que é algo que já está em curso. Foi uma queda importante no ano passado e deverá continuar este ano. Está continuando mês a mês com a perspectiva da taxa, pela primeira vez em muitos anos, voltar ao centro da meta de 4,5%. Associado a isso, o Banco Central tem se sentido confortável e deverá continuar ao longo dos próximos meses a sustentar um movimento de queda importante e duradouro da taxa de juros com uma possibilidade muito clara de que nós tenhamos no final do ano uma taxa selic de um dígito. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.